Beleza 138.3 Tocou pra caramba Tocou muito Vamos pôr o placar Atenção competidores É hora da verdade 3 2 1 Valeu Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Olha galera Que pega hein 138.1 Galera Caramba Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Caraca galera 141.1 141.1 Galera Deixa eu colocar o placar pra vocês aqui Tá dando aquele gásinho a mais lá Aquela turbinadinha E aí Que você gostou Gostou da saveira aí Do Christian Deixa seu like aí galera Compartilha com a galera aí Aquela moralzinha aí Pessoal do rebaixado também Tudo certo? Bora Vamos lá Atenção competidores É hora da verdade 3 2 1 Valeu 4 20 ou 4 5 7 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 é galera 137.4 deixa eu colocar pra vocês aqui o placar e foi 2x0 pro competidor Thiago levou a melhora e agora a gente vai pro protocolo da noite parabéns e é isso aí galera esse aqui foi o episódio 2 obrigado por assistir e a gente se vê agora na próxima terça com o episódio 3 com a disputa do terceiro lugar beleza? valeu e fui e aí e aí e aí e aí